Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga, nós estamos aqui para mais um capítulo de curso de programação CNC CIMES barra FANUC, ok? Estamos fazendo aí um curso completo desde o básico até o avançado, então você que já conhece o avançado fica ligado aí que vão entrar na parte parametrizada, vai ter muita coisa legal com proteção no programa, coisa assim, e você que está começando agora, comece desde o primeiro capítulo ali, que é o primeiro dia de primeira aula né, que você vai aprender desde o comecinho ali, com essa é uma coisa bem básica mesmo, ok? Dentro da Heller, que é o fabricante de máquinas, centro de usinais, dos melhores do mundo, eu trabalhei, fui coordenador na área de processo de fabricação, engenharia de fabricação durante quatro anos, dois anos na área de engenharia de aplicação, onde a gente aprendeu a utilizar as máquinas né, programação, ferramenta e o resto na área de assistência técnica, área de treinamento, ok? Já foram 15 anos no meio de fabricante de máquina que deu uma grande experiência. com relação a CNC, eu trabalho desde 1985, quando fiz os primeiros cursos né, e fiz com o Depalpador, da própria Rene Shaw mesmo, então a gente tem uma boa experiência para passar para vocês aí, então fica ligado no canal, que tem bastante coisa boa para passar, ok? Se inscrevam no canal, não tem intenção nenhuma de ganhar dinheiro com isso aqui, isso aqui é um trabalho voluntário, a gente tá fazendo o melhor de mim assim, passando a minha experiência de graça, não tenho intenção nenhuma, nem preciso mais disso, tá? Nós estamos com dois livros aí à venda também, quem quiser se interessar pelos livros, também fique à vontade, são muito bons, um dos melhores no mundo na língua portuguesa, não é só eu que falo, todos os usuários falam né, um deles foi usado, não sei se é usado ainda, na Unicamp, nos cursos de pós-graduação em engenharia mecânica, tem autistas que foi usado para o trabalho de encerramento do curso, então são livros muito bons, pode ser usado desde quem faz Senai, iniciante até pós-graduados na engenharia, então para o nosso canal, eu digo a mesma coisa, espalhe com seus amigos que fazem Senai, que são iniciantes, pessoal que faz engenharia, faz FATEP, faz cursos voltados à área de mecânica, de usinagem, espalhe isso aí, que você tá fazendo um bom, uma boa ação para essas pessoas. Vale lembrar que vídeos anteriores, você pode entrar numa página que tem endereço www.cnctecnologia.com.br barra canal.htm e lá vai abrir as capinhas dos respectivos vídeos para que você possa escolher aquele que você deseja assistir. Um abraço a todos. Agora, quando você fala em caixa de câmbio, qual que é a gama de transmissão? Quando em máquinas com câmbio de marcha, é preciso a comutação de uma gama de transmissão adequada para o alcance da rotação desejada com o torque correspondente. Nos planos de transmissão são descritos no AP, AP é aquele desenho que eu mostrei para você, né, esse desenho que a gente viu agora, né, você tem aqui a gama de, aqui tem as condições de gama de rotação que você pode trabalhar, tá, então, esse aí se chama AB, AP, Arbeitsplan, plano de trabalho. Os progressos e rotações dos torques são observados nos limites, então, nesse desenho você consegue ver. Às vezes não tem esse desenho, mas tem uma tabelinha que o fabricante fornece dentro do manual, alguma coisa assim para você consultar, tá. Eu estou dando esse exemplo, né. Normalmente pode ser autorizado toda a faixa das rotações da máquina pela gama mais alta, na faixa inferior das rotações é um torque diminuído, então, eu posso usar na, vamos falar em carro, na quarta marcha eu uso uma rotação baixa, só que eu, uma velocidade baixa, só que eu não tenho torque. Se eu for pegar uma subida aí, ele vai vibrar tudo, porque ele não vai conseguir. Nas rotações é a mesma coisa, tá. Então, com o torque suficiente e a dinâmica do fuso, normalmente é melhor marcha superior do que significa que o tempo de aceleração de freagem do fuso são menores, inércia da máquina, tá. Então, se for para você usar fora de faixa, tem para usar superior, porque daí é mais rápido para você frear o fuso por causa da inércia da massa ou acelerar também, né. Então, o M40, M41 e M42 são os mais comuns, tá. Isso eu também estou falando, depende do fabricante, tá. Então, eu estou falando aqui, o nosso curso é a base de máquina Heller. Heller usa essa função M, mas o seu fabricante pode usar, de repente, uma outra função M. Mas o importante é você conhecer o funcionamento do negócio aqui e depois saber qual função M vai usar, tá. Então, o M40, seleção automática das gamas de transmissão através das rotações S, tá. Então, estando o M40 ativo, o comando seleciona, dependendo da rotação programada no S, a gama de transmissão ordenada pelo plano de transmissão, na mudança de rotações, superando o limite da margem, a transmissão está sendo comutada. Então, o M40 é o câmbio automático. Então, eu não preciso me preocupar com o gama. Conforme a rotação, se ela for de gama maior, ela já pula para a outra faixa. Senão, ela pula para a queda, tá. Ela faz tudo automático, sem você se preocupar com as marchas, tá. Então, a primeira marcha aqui é o M41, tá. Com o M41 e o M42, alguns casos, 43, 44 ativos, está sendo selecionada uma gama de transmissão determinada. Se programada uma rotação que ultrapassa o limite dessa gama de transmissão, há alarme. Rotações menores com torque diminuído são possíveis, tá. Eu posso usar uma rotação mais alta, se eu usar uma caixa de câmbio aqui, né, uma marcha mais alta e usar uma rotação do grupo mais baixo de rotação que ela permite, ela aceita. Só que o torque vai ficar comprometido, ela vai ter menos torque. Então, M40 é o câmbio automático. O M41, quando disseram rotações, aqui, por exemplo, né, abaixo de 1500, tá. Que aqui é o exemplo, né. Então, toda vez que eu for programar um S abaixo de 1500, eu mantenho no M41. E, de 1500 a 5000, M42, tá. Então, eu faço essa troca conforme for trocar a rotação. Agora, se eu usar o M42 e for usar uma rotação de 1000, por exemplo, ela aceita. Se eu tiver no M41 e for por 3000, ela não aceita. Se eu tiver no M42 e for 1000, ela aceita. Só que ela não vai ter um torque bom como se eu tivesse no M41. Ela vai ficar mais fraquinha, tá. Agora, o câmbio automático, ele já faz tudo automaticamente. Agora, você fala assim, pá, então por que eu só não trabalho com M40? Eu prefiro sempre trabalhar com M40 mesmo. Só determinadas situações que ele pode ser mais rápido, né, de você usar com M41 e M42, tá. Porque aqui ele troca automaticamente. Aqui, por exemplo, o M43 de 5000 a 10.000, M44 de 10.000 a 15.000. Outro exemplo aqui, é aquela mesma condição que eu falei que é o mais usado, né. Câmbio automático, aqui tem 1500 e 1500 a 6000. O máximo seria o 6000 aqui, tá. O meu programa, como que vai ficar programada a rotação? Eu vou programar a G97, ou se tiver já memorizada, não preciso. S1000 M3, então, o M3 liga à direita, 1000 RPM, ou da placa do torno, ou da ferramenta, tá. Com M41, tá dentro da faixa. M42, G97, se tiver também não preciso. S3000 M3, então, eu programa assim, assim por dentro. Então, M43, M44, então, conforme a gama, a rotação que for usar, tem que escolher a gama correspondente, junto da sentença que eu for determinar, tá. Rotações indemissíveis. Existe uma situação que é bem complicada, de você ter uma ferramenta que não está balanceada, e for trabalhar em alta rotação, o ideal é você limitar a rotação dela, para não ter perigo de ninguém trabalhar acima daquilo. Ou no torno, por exemplo, quando eu vou executar uma... um faceamento, quando você trabalha com a função G96 no torno, com um modo de velocidade constante atuando, e eu programo um valor para a velocidade de corte, ele vai ficar calculando a rotação para cada diâmetro que a ferramenta se encontra. Vai acontecer um momento que o diâmetro seja tão pequeno que a rotação tende ao infinito, e aí pode causar danos nos motores. Então, aqui é um exemplo, um faceamento, eu vou ter um diâmetro inicial, então, a cada aproximação aqui, ele vai calculando uma... uma rotação, né. Então, aqui ele começa com uma rotação, vai aumentando, 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 à medida que ele vai diminuindo o diâmetro, por essa relação aqui, que é o cálculo, rotação igual a velocidade de corte, vezes mil, então, essa aqui é fixa, vamos pôr 200 de velocidade de corte, 200 mil, 200 mil fica fixo aqui, aí o pi também fica fixo, o diâmetro fica diminuindo, então, à medida que eu vou diminuindo o divisor aqui, eu vou aumentando a rotação, tá. Com esse diâmetro tender a zero, essa rotação tende ao infinito, porque eu dividir o número por zero, é impossível, né. Só que, é impossível, só que, ele tende a... a obedecer isso, ele vai tentar puxar a rotação no máximo que ele puder, tá. Então, aqui é o exemplo, ele começa bem alto, vai reduzindo, 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 vem até o diâmetro final aqui, aqui é um vazio, normalmente, aqui eu já paro, eu já paro o faceamento, mas se é uma peça cheia, ele vem até o centro, e aí é o diâmetro zero, e aí isso aqui tem o infinito. Então, para que isso não aconteça, observe o filme aí, como, como, observe como, o motor, ele acelera, não vai acelerando, vai aumentando a rotação, observa aí, tá vendo, como ele aumenta, o aumento do motor, ele faz sempre, esse, essa, essa relação aqui, ok, que isso não aconteça, a gente tem um recurso, tá, então, quando o diâmetro tende a zero, o RPM tende a infinito, para evitar esse risco, pode-se limitar a RPM, pela programação CNC, das seguintes funções, então, em Fanuc, logo no começo do programa, eu posso colocar a função G92, S, a rotação máxima, por exemplo, aqui, minha máquina máxima, é 6 mil RPM, ou 8 mil, quero limitar em 6, tá, então, G92, S, 6 mil, no Siemens, é o limit, S, é o limite, né, de rotação, né, esse S aqui é do speed, né, de velocidade, né, limite de rotação, é, limite de S, é o exemplo, né, aqui, exemplo, limite S, é o valor que está pontinho aqui, eu coloco o valor limite, então, exemplo, limite S, 6 mil, então, ele nunca vai passar de 6 mil, mesmo que ele queira, executar, ele não, ele limita naquilo, ele não dá alarme, ele continua funcionando, mas limita, ele para, se tiver uma rotação para 10 mil, ele vai ficar no 6 mil, se tiver nos 30 mil, ele vai no 6 mil, se tiver 50 mil, ele vai no 6 mil, ok? Reforçando aqui, os comandos do fuso, que a gente já falou até agora, né, então, posição básica, parada de fuso M5, o fuso principal, que é o fuso master, que seria a placa do torno, ou o fuso de fixação da ferramenta, no centro de usinagem, é parado com M5, então, M5 é função básica, quando eu ligo a máquina, está com M5, parado, né, o fuso para, em uma posição casual, entre 0 e 360 graus, então, não tem orientação nenhuma, com M3, no processamento do M3, a rotação para a direita do fuso, é ligada com M3, valendo a rotação selecionada, na palavra S, então, o S do speed, que você já memorizou, é a rotação que vai fazer o M3 girar, tá, M4, fuso de rotação para a esquerda, a rotação para a esquerda do fuso, é ligada com M4, valendo a rotação selecionada, pela palavra F, então, na parada, S pós igual a 0, isso aqui é no SIMS, M3, M4, M5, tanto o SIMS como o FANUC, agora, S pós igual a 0, o fuso master, é orientado, com o comando S pós igual a 0, ou M19 no FANUC, tá, então, aqui é o pili para 0 grau, e aqui, o M19 para 0 grau no FANUC, tá, S pós igual a 0 no SIMS, e o M19 no FANUC, então, fuso master, orientado, o comando, tal, para a parada 0 grau, com S pós igual a S, pós A, aí, põe um valor de grau, ou M19, S, o valor do grau, para numa posição angular, radial definida, então, pode parar 90 graus, 30 graus, 50 graus, na posição que quiser, com essas duas funções, que eu já falamos, tá, então, S pós igual a 0, M19 para 0 grau, 0 grau é aquele rainho V, que nós já mostramos, parado para cima, e o S pós igual a tanto lá, que nós já vimos, é o ângulo de parada, M119, S tanto, no FANUC, né, é a parada orientada, com o grau definido, orientar o fuso, com o S pós, somente, é comutada a próxima sentença, quando a posição orientada, já alcançada, então, se o fuso ainda está, parando, desacelerando, para parar naquela posição desejada, a próxima sentença ainda não é executada, tá, S pós, S pós, esse A aqui é do action, de eixo, tá, posicione, S pós, ó, é S, de spindle, de fuso, tá, de spindle, então, é, fuso, pós posicionado, no eixo, a zero grau, tá, então, com o fuso posicionado, a zero grau, movimentação, orientação, pode ser programada, para ver as sentenças seguintes, posição orientada, posição orientada, ela é, se indicar, entre zero e 360 graus, então, se eu colocar aqui, fora do zero, qualquer outra posição, ele vai parar orientado, lembrando, que aquele rasguinho, vira para cima, posição de zero grau, tá, aqui ele para 90 graus, né, com o exemplo, de parada, S pós igual a 90, é uma parada, do fuso, orientada, a, a 90 graus, a indicação, S pós, pode ser especificada, através das seguintes, instruções, ó, então, tem várias formas, isso aqui é tudo, S pós é tudo sim, tá, esquece o Fanuc, agora, nessa, nessa, nessa dica, aqui, então, tá, então, eu posso programar assim, S pós igual a, entre parades 90, o que que é isso aí, ele orienta o fuso, uma posição absoluta, a 90 graus, é, é, a absolute, é, coordinate, coordenada absoluta, a C é coordenada absoluta, o que que é coordenada absoluta, a parte, de uma origem zero, então, é uma, é uma, é uma coordenada, a partir do zero, que vai crescer, então, o zero, é aquela posição, de, aquele rasguinho, vira pra cima, então, partindo daquela posição, rainho, rasguinho, vira pra cima, ele vai parar 90 graus, tá, aqui, S pós, e C, entre parênteses, 90, então, isso aqui é, incremental coordinate, coordenada incremental, orienta o fuso incrementável, também, é, mais que 360 graus, então, eu posso até programar mais de 360 graus, por exemplo, se eu pôr 360, 390, ele vai dar, uma volta inteira, parada, e depois mais 30, então, isso aqui, a partir da posição em que ele se encontra, tá, então, ele, ele, ele tá numa posição, de, vamos supor, 60 graus, e eu ponho IC90, ele vai pra uma posição de 150, ele vai somar, ao grau anterior, por isso que é incremental, aqui é absoluto, a partir do zero, aqui é a partir do incremento, S pós igual a DC90, DC quer dizer, direct coordinate, então, é, o fuso, né, o spindle, posiciona, numa coordenada direta, a 90 graus, o que é isso? ele vai parar na posição absoluta, quer dizer, a partir da origem, a, a, a 90 graus, aí se eu programar de zero, a 360, a 359, 999, né, ele vai, ele vai partir do caminho mais curto, se ele tiver a 350, ele vai voltar a 100, agora, se ele tiver no 110, ele vai voltar a 20, tá, então, ele vai fazer, o DC, ele vai fazer o caminho mais curto, tá, esse pós igual a CN90, então, fuso, posicione, é, no caminho, é, negativo, né, a 90 graus, então, ele vai parar a 90 graus, a posição a partir do zero, absoluto, né, na posição negativa, pela, anti-horário, tá, e o, esse pós, ACP90, é, positivo, ele vai parar a posição absoluta, quer dizer, 90 graus a partir do zero, girando o lado positivo, à direita, no sentido horário, tá, então, ele, você pode, é, administrar, a forma de orientar o fuso, agora, isso aqui, que são casos especiais, uma máquina que tem vários fusos, ou várias placas, tá, aqui, um exemplo, cada fabricante, ele pode ter, isso aqui é um exemplo, que a Heller usa, agora, se você tem um fabricante, que tem formas diferentes, ele vai seguir, mais ou menos, o mesmo raciocínio, tá, então, isso aqui é para, é para enriquecer o assunto, aí, o conhecimento de você, que está, assistindo isso, mas, bem observado, que não é, uma forma universal, isso aqui, nem todo fabricante, pode usar assim, tá, uma máquina possui, normalmente, um fuso, um fuso só, denominado fuso master, que é a principal, ou uma placa só, placa master, este fuso é operado com os comandos M3, M4, M5, e S, para mim, é, memorizar uma rotação para ele, S, por exemplo, 1234, conhecidos, dentro da norma DIN, M025, tá, então, isso aqui é o padrão normal, uma placa, um fuso, tal, que é o nosso alemão até agora, tá, agora, se há mais fusos em operação, eles são operados, dependendo do número de fusos, com endereços indicados, o primeiro fuso, pode ser endereçado, sem indicação, ou, no caso, quando não tiver, né, se tiver mais, aí você usa o índice 1 para ele, então, tem uma máquina de um fuso só, uma placa só, então, não precisa denominar a placa 1, só tem aquela, né, agora, se tem duas, vai ser a placa 1 e a placa 2, então, a master vai ser a 1, e a outra vai ser a 2, tá, então, nesse caso, é, que tem, não tem uma placa só, um fuso só, então, eu programo uma rotação S, por exemplo, 1111, M3, então, o único fuso que eu tenho, vai ligar, na rotação de 1111, vai ligar à direita, tá, ou, agora, se eu tiver, tiver mais, tá, então, aí vai ser fuso 1, fuso 2, fuso 3, tá, então, eu vou programar no fuso 1, ó, S1, esse 1 aqui, é o fuso 1, tá, a rotação do fuso 1, 1111, tá, eu vou ligar com M, no fuso 1, M3, ao fuso 2, eu vou memorizar nele, uma rotação de 2222, e nele, vou ligar o M, do fuso 2, que é o M4, vai ligar, de girante horário, no fuso 3, eu vou colocar uma rotação de 1234, só que o fuso 3, eu deixo ele com M5, parado, então, se eu estou rodando o fuso 1, com, é, com M3, que eu quero parar, põe M1 igual a 5, daí ele para, tá, aqui se eu quiser parar também, M2 igual a 5, aqui se eu quero girar, M3 igual a, 3, ou M3 igual a 4, legal? Ainda, né, se há mais fuso, nesse caso, dependendo do número de função M, aquilo que nós falamos agora, então, S2 para o fuso 2, que eu coloco a rotação para o fuso 2, no fuso 2, a função M, M5, no fuso 2, M3, no fuso 2, M4, é, é, esse pós parada orientada por fuso 1, a 180 graus, tá, então, aqui é o fuso que eu quero orientar, parar orientado, tá, demais funções, demais funções especiais do fuso, com furação e rosca, observações específicas, aí, quando eu tenho multifuso, tá, e aí, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né, e, se não se inscreveram, se inscrevam, e clica no sininho também, para poderem receber, todas as nossas, programações aí, todos os nossos vídeos, que podem ser úteis para você, divulga aí nas redes sociais, nos, com os amigos, na, na escola, no trabalho, quem sabe, possa ser mais importante, para outras pessoas também, quem sabe, você acha que, para você, já não serve mais, ou para outros, pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí, pela audiência, isso aí incentiva a gente a, manter esse, esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração. Abração. Abraço. 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 Abraço.